Mais uma nova galera, equipe boa, só raridade com vocês Aí galera, deu um pouquinho mais de 100 bicicletas galera, antigas aí ó, só raridade mesmo galera Só raridade mesmo, uma mais topa do que a outra Aí galera, teve até 3 ciclosinho, fabricado em casa, entendeu? Mas a maioria das bikes aí é tudo original galera, todas com alto valor aí ó Aí ó, palhaço carequinha, palhaço carequinha, ficou com essa bicicleta aí por muitos anos fazendo show aí galera Aí hoje ela está aí ó, com a galera aí, top demais Aí galera, esse aqui é o 1961 Show de bola né galera Isso aqui tem história, isso aqui foi do pai do seu Ricardo E agora passou por filho Então Do avô, do pai e do neto, 3 gerações 1960 aí né galera, 61 Instaurou ele todinho Estou top demais Muito maneiro né Boa bola Você vai dizer top amarelo Maneiro né galera Maneiro né galera Show de bola Show de bola Top demais Top demais Diplomata aqui também Diplomata aí top Chevette aqui amarelo Muito bonito Tudo bom Beleza amigo E aí, beleza Vamos, dá a ré aqui Aí, essa aí, ele botou o escape aqui ó Gente Show de bola Show de bola Obrigado Obrigado Obrigado, obrigado Valeu mesmo E isso, o Ricardo convidou Obrigado hein Vou soltar esse vídeo aqui terça-feira Tu vai sair lá no vídeo A satisfação Obrigado hein Valeu amigo Show de bola hein Amarelo Amarelo, amarelo Amarelo lindão Navaguinha tranquilo Show de bola Quanto tempo tá com ele já? Três anos Três anos Mas ele era o que? Ele é veia amarelo mesmo? Não, branco Ele era branco? Caramba, aí tu mudou mesmo Porque o branco é uma cor que não chama atenção assim Olha lá Tirei a maçaneta Aqui também? É Botei o branco pra sair ali Fazia a motorzinha original É né? Sinto sacanagem Cara, mas ficou muito maneiro Aí botei a agafadorzinha ali pra não fazer muito barulho Isso Oxê Muito maneiro Tô fazendo agora uma marajó Uma marajó? Só que eu tô fazendo com o frete tubarão também Pô, não dá ninguém tem Mas ela eu vou ver se eu boto um motor de Zecra Tá, entendi Caramba Então falou que eu vou botar de... Ômega Ômega Pô, avião Ih, rapaz Mas eu queria botar um que pega um arco e tudo Entendi, entendi Entendi Aí eu tenho que abrir o túnel ali pra botar o de Zecra Caraca, olha cá Já tá lá fazendo laterais Que maneiro, cara Aí vocês vão nos podrinjados, né? Vou mandar tirar tudo pro cara catar É, às vezes quando aparece alguma coisinha aí Três anos Três anos que tá pronto, né? Eu nunca poli Olha só Tu sabe que se eu quiser polir Aí que vai chamar aquele brinde, né? Que quanto mais tempo demorar, né? Mais brilho e chama, né? E essa interna aí? É monocromática que fala, né? Essa interna aí, o cara... Eu vi na... Eu botei o original dele, né? Aham Aí eu mandei o cara fazer com as costuras Tudo igual ao original Aham Só mudei mesmo por fora Costura bonita, né, cara? Aí eu dei pro cara pra gente tabeliê ali Pra você ver Abre pra gente ali A porta, por favor Aí tu tirou a maçaneta, né? Cuidado aí Cuidado aí que tem um... Olha só como é que é Na medida, não pode Que isso, cara? Aí eu achei a tinta da cor É, conseguiu Ficou mesmo a cor Bateu mesmo Caramba, eu tô olhando rapidinho Parece até que ele tá todo forrado Tabelê da tudinho, não? Não, tabelê da forrada É, não, aqui o... Ah, tá, é Como é que você fala o nome disso aqui? É o painel mesmo, né? É o painel mesmo, não? Porta-luva Porta-luva, né? Caramba Esse é o painel mesmo, fechando o buraco É, cara Que isso, rapaz É, rapaz Correu atrás e achou mesmo a cor E tem que ter um preparo Porque aqui é plástico, né? Pra pintar, né? Tem que dar uma base Dá uma seladora de plástico Seladora, né? Primeiro É, com calor, então Tipo... Cara, ficou muito maneiro E aquele volantão ali? Aquele ali eu achei na internet Dizem que é de... De Valerique É, rapaz Mas ele já veio bonito assim mesmo, não? Que isso, cara De Madeira Foi lindão, hein? Poxa, aqui os detalhes, ó Chevette É Rapetou tudo Caramba, ficou muito maneiro Eu vi no canal direto Tu vê? Pô É, mesmo? Pô, valeu, nem sabia que tu Eu acho que eu acompanho lá, pô Pô, brigadão Eu vejo você laxando a Angelica lá, né? É, a gente fica por aí rodando tudo Maneiro, né? É, ajuda, né? Muita gente vai atrás, pergunta O meu endereço Aí o pessoal compra lá Você sabe o tipo do grupo aqui que mexe com bateria? Bateria? Caramba, bateria Pô, cara Vendo o som aqui Não tá segurando mais caro Eu queria ver se achava Tá ruim de achar Aquelazinha da... Da Moura, aquela fina Fininha, né? Aí tem que ser o mesmo A mesma É, agora eu tô pegando É ruim de achar pra caramba E essa aí tu tinha pegado Comprado aonde? Eu já peguei Ah, já veio, já veio É, agora eu não aguentou mais Tem que caçar na internet pra ver, né? Onde que... Ah, tá certo Durou bastante, hein? Já sei Porque é só um puxa pra caraca, né? Tria disco Pô, cara Se eu souber te dou um alô aí Eu falo com o seu Ricardo Aham Top demais, cara Aí, galera Raiz Car Club Galera, top demais aqui De São Gonçalo Agradecer aí Seu Ricardo aí Que me convidou Nunca tinha ido Nenhum evento De bicicletas antigas Eu gosto, galera Gosto pra caramba Entendeu? Eu tenho uma Cross Não é tão antiga não Mas é a dois anos Oitenta Mas Quero Mais pra frente aí Adquirir mais outras aí Mas é Caríssimo, galera Olha só Monareta Quero ter uma Monareta também Muito bacana Grupo Sorraridade Parabéns aí, galera Sexto anual deles aí Sexto ano Esse é o primeiro que eu fui Ano que vem Se Deus quiser Vou estar indo lá de novo Galera Show de bola Rolou churrasco Almoço Foi bom pra caramba E amizade, né Conhecer mais gente Foi São Gonçalo aí, galera Um abraço para todos aí De São Gonçalo Galera Top demais Aí, galera Essa bicicleta aí Esse documento aí Ela tá com A nota fiscal de fábrica Olha isso Igual os carros antigos Às vezes que a gente vê Na internet O que a galera acha A galera também acha Das bicicletas Bicicleta aí Tem bicicleta aí, galera Já acho que tem bicicleta aí De 100 anos Poxa, muito maneiro Pena que eu ainda não sei Falar o nome delas Mas aí é top Muito maneiro mesmo Monareta tem mais, né Tem bastante Essa aí, ó Aquela que fecha o quadro, né No meio Quadro dobrável Eu lembro que levava Dentro do ônibus Pra onde eu queria As croizinhas Show de bola Show de bola, galera Pô, muito maneiro mesmo Aí, essa vermelha aí, ó Muito maneiro Essa é cara pra caramba Toda original, galera A bicicleta dessa aí A bicicleta dessa aí Na faixa aí De 6 mil reais Quando é SB íntegra, né Os pneus Peneu original Que evento bacana, galera CG 125 bolinha Também uma montinha dessa hoje Então, dinheiro maneiro Aí foi encontro de bicicletas, né Mas aí também colocou carros antigos Aí colou a galera lá do outro lado Carro pra caramba Aí, galera Só chegou essas bikes Olha o quadro Olha o quadro, galera Que maneiro Brasiliana, 64 Aí, como o carro Saiu o carro, né Com comemoração Copa do Mundo Isso e aquilo E aí, bicicleta também saía na época Comemorações, assim Especiais, né Brasiliana, 64 Olha o quadro da bicicleta Reforçado demais, né É muito maneiro mesmo, cara Olha a cor dessa Que isso, galera Os caras de corrida De corrida também Essa azulzinha aí também Os pneus azul Manete, guidão Tudo azul Caraca, muito maneiro mesmo De corrida Pneu fininho Esse aro 30 Aro 29, né Que tem vários aros, assim Ficou bom Com esse quadro Muito reforçado, né Essa aí, ó Acho que deve ser Pro tour original, ó Nunca Ela tem um negocinho ali Da guerra Que isso Deve ser mesmo Porque tava tocando Muita música lá E não deu Eu ia falar com um amigo Lá que me convidou É isso aí, ó Ele produz um dinamozinho ali E aí ele gera Gera na energia Conforme a roda roda E aí acende o faroletezinho Pô, muito interessante, galera Como eu tava falando O amigo ia E eu pedi pra ele Falar pra mim O nome das bicicletas E afirmar pra vocês Mas eu tava tocando Música muito alta E foi bem corrido Ele tava servindo O pessoal lá também E aí acabou que não deu Mas, poxa Foi muito bacana Mas ano que vem Eu vou me organizar melhor Pra frio com eles Ver se o DJ consegue Dar uma segurada 10 minutinhos no som Entendeu Aí depois mais 10 minutos Pra ir falando De Cada Cada bike, né Isso fica legal Agradecer a galera Mais uma vez aí Obrigadão aí Vocês são fera demais Aí galera Hoje CS Está à venda Entendeu Qualquer carro descer Galera Que tá à venda Vou mostrar Depois descer Você vai ver muito mais Daqui a pouco Vou tá Só vocês Discriminarem Na Na mensagem Do Do vídeo Perguntar o valor Do carro Tem muitos carros Que vocês vão ver Daqui pra frente E aí Vocês perguntam Que aí eu passo Pra vocês direitinho Beleza O telefone De cada um Proprietário Porque cada um Tem um carro Aí Beleza Marajó Essa aí não tá Venda Não Escorte XR3 Top demais 147 lá Do outro lado Salve Fernando 147 Tava aí na sua Era aí Fernando Show de bola Aí galera Isso aí é 1928 Galera Que raridade Que relíquia Chegou aí No evento Pô Que isso 96 anos Estamos em 2024 Pô Veículo premiado Com certeza Aonde chega Ganha Meu Deus Aí para o trânsito Chevette Tubarão Aí também Bicicletinha As primeiras bicicletas Lá De ginástica Aí no teto Show de bola Essa frentezinha Aí né Tubarãozinha Maneira demais E um golzão Aí Então galera Agora essa Paraty Galera Paraty Surf Bem rara Galera E é um carro Eu não perguntei lá O dono Até vi o dono lá Mas eu não perguntei Mas dá para ver Que esse carro É um carro de garage É um carro de garage Galera O carro está muito íntegro Muito inteiro Entendeu Pintura original Dá para ver mesmo Lá pessoalmente Cara Que isso Só as rodas Que não é original E o rec O rec é original também Ali bagageiro Depois eu vou mostrar melhor Para vocês Mas cara Que carrinho top demais Galera 1.8 né Surf Caraca Muito lindo mesmo Carinho Está na pegada Está com um ronquinho Também na descarga O maluco passou Andando ali Pô Está bonita demais Galera Aí o rec é original Só está lá na ponta Com um ali Que é mais moderno Acho que vai carregar Bicicleta Parece Surf A desvizinha Tudo de época Show de bola mesmo Carinho 1.8 Anda para caramba Muito mais Maneiro galera Sem detalhes Pô Sem detalhes Olha os bancão Recaram Pena que não dá Para ver muito Que o sol Estava bem firme Lá Aí reflete muito No vidro Mas o carro Está direitinho Deixe seu like Está top Demais Para ti Aí galera Marcou presença Também Todo mundo Marca A equipe Grupo Cicatrizes Galera Dos Ford Dos Escort Escort É o que? Cicatriz Então a galera Cicatriz Car Car Club Top Demais Entendeu? São Gonçalo Galera Top Vai lá no Instagram De eles Também Dá uma moral Chega lá Cada Escorte Mais top Do que o outro Galera Dos carros Ford Em geral Mas tem mais Escorte Mesmo Que a cicatriz Entendeu? Carrinho Carrinho muito bom Né galera? São muitos carrinhos Desse Alco Carrinho Top Demais Quando eu era Bem novo Mesmo Aí ó Eu lembro Eu achava Esse modelinho Mais bonito Do que ele é hoje Mas eu achava Mais bonito ainda Isso sei lá Quando eu tinha 8, 10, 12 anos De idade Eu achava Muito jeitosinho Entendeu? Imagina o Depois O CIDRI3 Os conversíveis Que vocês vão ver Um aí também Na filmagem Aí é luxo O conversível Então é Desse aí Bem mais simples Poxa Eu vi um desse aí Mesmo Dessa coisa Eu lembro Caraca Carrinho bonito Cara Aqui é duas portas Lá atrás Mas Antigamente Mas eu já gostava Mesmo Estava muito bacana Não tive nenhum Escorte Mas o amigo Amigão Quase irmão Teve 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 o XR3 Uns anos atrás Aí uns Sei lá Uns 18 anos A gente curtiu Pra caraca Esse escorte Aí no amigo A gente mexia No carro direto E Tava som Ia pra praia Curtiu pra caraca Depois ele Depois ele vendeu Mais pra frente Mas pô Ele vendeu Porque ele precisou Mas porque ele queria vender Não Mas o Esporte Existe O XR3 É Convencível É É um luxo Hoje então Tá tão valorizado Né galera Tem uma venda Tem uma venda Nesse vídeo Vocês vão ver Daqui a pouco Ele Cicatrizes Clube Show de bola Só chegar lá No Instagram Da galera Lá Que é top demais Vocês vão ser Bem-vindos Aí ó XR3 É o convencível Aí Muito maneiro Galera Muito estiloso Né Ó De bancão Caramba Muito top E o que é mais Mais difícil De se ver É o cadete Né Também Convencível Né galera Cadete convencível Também Tipo Acabou Sumiu Ó Esporte É difícil Mas ainda Se vê Um ou outro Eu acredito Que saiu Com certeza Muito mais Né Esporte Convencível Do que o cadete Convencível Né O cadete Convencível Também é Muito maneiro Ah Essa Ó Ajeitar A venda Galera Entendeu O telefone Tá aí Pra vocês Interessados É só chamar Vou fechar Aí pra vocês Verem o Telefone 85 Entendeu O que eu tinha hoje Beleza Só chamar Aí que É top Demais Isso aí Galera Aqui ó O evento Da galera Só raridades Tá aqui ó Entendeu Bicicletas Antigas E também Juntou Hoje Esse ano Carros Antigos Aí E tem Esse clássico Aqui 1928 Olha isso Galera Esse carro Deve ter acabado De sair do restauro Porque ele tá Zero 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 Dona Acabou de chegar Com ele Parou aqui Agora ó Coisa linda Galera Meu Deus Já vai Falta pouquinho Aí pra tá Completando 100 anos Né De idade Olha isso 1928 Estamos em 2015 Ô Meu Deus 2015 Olha o que eu tô falando Caramba Como é que pode Estamos em 2024 São 96 anos Né Que doideira A mente bugou Hein Doideira Que isso Cara Olha isso Lindo 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 Capota Aqui aberta Só Fechar Lindo Né Galera Olha os detalhes Caramba Rico em detalhes Roda Arraiada Né Meu Deus Ford 28 Olha o step Aonde vai Aí ó Caramba Rapaz Será que Qual o tamanho Desse ar Aí Grande pra caramba 22 Nem sei Cara Lindo Galera Lindo 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 Esse Para o transo Né Meu Deus Carruagem de fogo Caramba O volante Lá também Daqui de São Gonçalo Lindo Caramba 1928 Modelo A Modelo A Modelo A Olha os detalhes Laranja Combinando Com os aros Caraca Essa maletinha É muito Legal Né Creio que Já vinha Com ele Né Olha o volante Galera Olha o retrovisor A simplicidade Só É Rapaz Caramba Muito bacana Né Muito Maneiro Raro 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 Aí Mingo Esse é top Demais Deixa seu like Zão Aí Muito Legal Então galera Esse fusca Ele foi transformado Dá pra ver Ali ó A porta Dele Não tem Aquele vidro Quebra 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 Quebravento Né Ele foi transformado Entendeu No Do modelo 1950 Até Março De 53 Né Que saiu Split Wings É janela Bipartido Né São duas janelinhas Atrás Tá vendo Esse aí foi transformado Rapaz Tá vendendo Ele 28 mil Reais Beleza 28 mil Reais É o preço Dessa joia Aí Aí ó Interna Toda Todo Forradinho Eu pedi pra ele mandar um vídeo pra mim Deitado Entendeu Ele vai estar providenciando aí Depois eu fazer um vídeo melhor Com mais detalhes Entendeu Agradecendo o painel também Ele colocou Olha lá Ó De partido lá atrás Splint Windows Top demais Galera Todo forradinho Carrinho Só curtir agora É só andar mesmo Carrinho Tá pronto aí Ele foi montado Ele acho que é 70 e pouco Documento dele Esse vídeo aqui Vai pro canal do Car Antigo Pedrão Aí Pedro Aí é top demais Você que gosta de vídeo aí De carros abandonados Esse aqui Será que tá abandonado? Aí já tirou o pneu vazio ali Ó Pegou um outro Esse aqui era o 15 Esse aqui era o 14 Olha lá o 14 lá atrás Então vocês deixam um comentário aí No canal aí Do Pedro Car Antigo aí Tá empoeirado Como é que tá a situação Desse carro Quanto tempo será que Esse carro tá parado? Deixa aí nos comentários Opa A porta tá aberta aqui Aí o painelzinho Volante cálice Mas o cara preencheu De dura epóxi aqui Ó E pintou de preto Ó Radinho e som Será que tem som? O banquinho tá precisando De um capricho Não dá pra ver o O fundo Mas deixa eu ver Tem até um rasgadinho Ali no teto Som zera, hein? Som zera, hein? Falta a bateria O que mais falta nesse carro? Aqui perto da bateria Aqui tem um buraco Deixa eu pegar aqui Pra vocês Um não tem Ó Tem um buraco aqui Dá pra perceber Outro ali, ó Dá pra perceber ali, ó Deixa eu ver Olha o pé lá embaixo, ó Então é isso aí, galera Curta Compartilha aí Esse vídeo top aí Pro canal Pedro Car Antigos É Então tá aí Esse carrinho aí, ó Esse é um 76 Show Valeu, galera Aproveita aí Deixa os seus comentários aí Valeu Isso aí, galera Mais um carrinho Mais uma raridade aí A venda, né? Esse aí é original Isso aí É uma Brasília Né? É Quatro portas Entendeu? Saí poucas unidades também Essa aí Saí poucas unidades mesmo Né? E um amigo Tá vendendo Entendeu? Quem tiver interesse aí É só Como eu falei Na descrição Comentar, né? Perguntar Sobre, por exemplo Sobre a Brasília Quatro Portas Lá Vou passar tudinho Pra vocês Entendeu? Os valores O telefone do proprietário Beleza? Eu boto pra vocês Falar direto Com o proprietário aí Tá ok? Raridade Essa pintura Ainda é original dela Galera Claro que tá bem ruim, né? Mas tem gente Que mantém, né? Fica tipo ratona, né? Pra quem gosta E tal, entendeu? Mas também Se pintar Eu pintaria, né? Aí, meu amigo Me vai valorizar muito Tem um carro que Cada ano que passa Vai valorizar muito Porque É muito raro Hoje em dia Hoje deve Se tiver 100 Brasília Quatro Portas Rodando No Brasil É difícil Vai ser Acho que não deve ter 100 Brasília Não tem mesmo Não tem mesmo Entendeu? É um carrinho Muito raro mesmo E vocês que estão Assistindo esse vídeo aí Se quiser também ajudar Tipo assim Ah, eu conheço Se vocês conhecem Alguém que tem Brasília Quatro Portas Comenta aí Fala aí Que eu já vi O vizinho tem Mas não deve ter Sei lá Eu falei 100 Muito Errei feio Se tiver 50 Olha lá Nem 50 Porque saiu poucas, né galera? Naquela época Eu botava pra Na praça, né? Pra taxista, né? Então o carrinho Que rodou muito E aí Ia acabando Ia parando Ia largando na rua Eu mesmo Uns Ah Um pouco mais de 10 anos atrás Eu vi uma Mas o carro Tava 100% podre O rapaz Tava na feira Trabalhando Vendendo peixe nela Mas o carro Só o motor Tava funcionando O restante Tava horrível Então essa também acabou Mais um carrinho À venda Aí galera Um amigo me enviou Eu falei Vou compartilhar lá Com a galera Esse aí galera Tá 12 mil reais Esse Fusco Fusco é muito bonito mesmo Não sei exatamente Mas eu acho que ele acabou De ser pintado Porque ele tá Um brilho danado Um brilho só Entendeu? A gente tá direitinho Documentado 2024 Ele me passou Né? A mesma coisa Se você se interessar 12 mil reais 12 mil reais Só comentar aí Que eu deixo o telefone Pra vocês Na descrição Responda a mensagem Pra vocês Melhor dizendo Já com o telefone Deles Pra vocês Tá entrando Em contato Diretamente Com o proprietário Beleza? Esse próximo Fusco aí Também tá À venda Entendeu? Esse Fusco aí Tá no valor De 6 mil 6 mil reais 6 mil reais Isso aí 6 mil reais É do amigo Também Entendeu? Fuxinha também Bateu chave Funciona Ligou Tô vendo Que ele está Sem estepe Aqui na frente Mas o carrinho Tá direitinho Galera 6 mil reais Então Dá uma pressão Pra quem Quer fazer Um projeto Não é isso? Ajeitar ele Ou o que quiser Amar Botar rodinha Se for Do gosto Da pessoa Mudar Ou deixar Original Entendeu? O carrinho Também Tá funcionando Direitinho 6 mil reais É o preço Dessa 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 Joia Tá com adesivo Do nosso Canal Garantio Já vai Adesivado Já Galera Aí É top Demais Rodinha Preta Pintada Se botar Uma calotinha Vai ficar Também Maneiro O meu Meio Que eu Tinha Verdi Eu Não Botei Roda Não Botei Calotinha Ali No Meio Deu Um Destaque Danado Então Usaram De Prata E A Calotinha No Meio Central Era Cromada Né Pô Parecia Até Que a roda Era Toda Cromada Ficou Bonito Pra Caramba Ele Tá Com Espinosa Infininha Canelinha E É Isso Aí Galera Parece Que o Banco Ali Tá Meio Quebrado Tá Vendo Ali O Banco Do Carona Mas Carrinho Foi Feito Tá Direitinho Entendeu Foi Botado Nos Filmes E Nele Já Foi Polimento Carro Tá Um Brilho Que Só Também O Carrinho Tá Andando O Dono Meu Amigo Ele Tá Tem Andado Com Carro Dia A Dia Porque Carro Antigo É Assim Nós Temos Que Andar Não Pode Deixar Parado Se Entendeu 1986 A Alco Ele Tava Pedindo Nesse Carro 10.500 Reais Mas Ele Abaixou Galera Ele Abaixou Né Nesse Vídeo Aí Se Chegar Aí Só Pedir O Telefone Dele Que Vou Estar Passando Pra Vocês Nesse Vídeo É Exclusivo Tá Por 9.000 Reais Agora É Pra Vender Meio Abaixou 1.500 Reais Entendeu Carro Antigo É Sempre Assim Sempre Contigo Né Ou Segundo Ou Terceiro Né Não Importa O Importante É É Isso Aí É Tá Né Conseguindo Algo De Vocês Aí Beleza Pode Vim Esse Exatamente Esse Carro Esse Chevette Ele Tá Aqui No Centro De Duque De Caxias Entendeu Baixada Fluminense Não É Comunidade Pode Chegar Aqui Se Quiser Marcar Pra Ver O Carro Dar Uma Voltinha Fica Vontade Aí Agora Esse Aí Galera Se Encontra Em Nova Iguaçu Entendeu Esse É Um Carro Bem Raro Entendeu É Um Carro Do Ano 1960 Entendeu É Um Carro Que Ele Saiu Com A Seta Bananinha Entendeu Eu Falei Com Do Ano Dele Né Falei Cara Tá Tampado Aqui Esse Carro É Sessenta Porque A Seta Bananinha Saiu Até No 61 Entendeu Até O 61 Mais ou Menos Não sei Exatamente O Mês Porque Muda Se Foi Abril Maio Então Falei Cara Se Se Fosse 61 Não Iria Te Dar 100% De Certeza Não Porque Se Foi Depois Do Meio Do Ano Já Não Tinha Seta Bananinha Mas Esse é 60 Então 1960 Todo Saiu Com Então Não Vai Botar Nada Para Guardar Ali É Um Carrinho Para Você Para Exposição Para Colecionador Que Tem uns Que Também Nem Andam Não Importa O Importante É É Um Carrinho Bem Raro Galera Difícil De Se Ver Nos Dias Atuais Olha O Motor Dele Aí Motor Ainda Original Motor 1000 Duke É Um Motor 1200 Cilindrada Galera Eu Fiquei Bom Com Esse Motor E Ele Funciona Se Você Quiser Ir Lá Ver Se Interessar Ele Liga Lá Para Vocês O Carro Na Frente De Vocês Lá Entendeu Tem Uns Vídeos Desse Carro No Canal Que Eu Postei Beleza Reais Carro Tá Barato R$ 26.000 Esse Carro Tá Com Placa Amarela Então O Que Acontece Ele Ele Emplacou Esse Carro Com Outro Chassi Entendeu Chassi Parece Que É 64 E Aí O Acontece Chassi Tá Lá Do Lá Guardado A Pessoa Que Com Ele Vai Levar Outro Chassi Entendeu Aí Por Isso Que O Valor Tá Baixo Porque Senão Ele Ia Vender Esse Carro Com Muito Mais Né O Valor Não Ia Ser 26 Mil Não Deu Pra Entender Qualquer Dúvida É Só Perguntar Nos Comentários Que Eu Respondo Todos Os Comentários Do Canal Beleza Responder No Mesmo Momento Aí Que Às Vezes Não Dá Mas No Máximo No Outro Dia Eu Vou Estar Respondendo Vocês Show De Bananinha Né Tá Sem Aí Eles Colocaram A seta Lá No Paralama Isso Que Não É Original Agora Tem Mais Um Fusca A Venda Galera Esse Fusca Aqui Tá No Centro De Duque De Caxias É Do Dono Do Chevette Entendeu Esse Carro Ele Ele Não Tem Mais Nenhum Podre Nada Foi Catado Tudo Carrinho Tá Todo Alinhado Ele Tá Pronto Pra Pintura Entendeu Pronto Pra Pintura O Dono Tá Pedindo Nele Cinco Quinhentos Entendeu Cinco Mil Quinhentos Reais O Carro Já Tá Com Documento 2024 Pago Vistoriado Com Placa Mercosul Beleza Esse Aí Já Tá É 1970 Eu Não Lembro Se é 71 Se é 72 Se eu Não Me Engano É 1972 Entendeu Então Isso Aí É Direto Pra Pintura Quem For Comprar Projeto Entendeu Carrinho Documentação Só Botar No Nome De Vocês Já Tá Recebo Digital É Aberto Na Digital Aí Tá Todo Alinhado Galera Alinhado 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 Mesmo Entendeu Rodinha Cinco Furo Entendeu Direitinho Mesmo É Só É Só A pintura Que Tá Faltando Aí Montar Tá Tudo Dentro De Os Vidros Entendeu Esse Carro Só Não Tem Banco Ao Motor Dele Ali Do Lado Direito Ali Ó Tá Com Cofre Limpo Ali Pra Pintura Já Tá Sem Motor Pra Realmente Pra Pintar O Rapaz Ia Ia Fazer Começou Mas Aí Aconteceu Algumas Coisas Tempo Que Parar E A gente Desmontado Tudo Alinhado Tudo O Anterneiro Tinha Feito Tudinho E Aí Saiu Da Pintura Não Vai Ser Mais Pintada Aí Tá Por Isso Tá Por 5 500 Pressão Aí Pra Vender Também Rápido Aí Beleza Interessados Aí É Só Deixar No Comentário Aí Que A Tá Respondendo A Cada Um Aí Tá Show De Bola Esse carro Do lado Esquerdo Ele Já Foi Vendido Entendeu Esse Aí Já Foi Embora Já Itamar Série Prata Também Já Foi Vendido Resta Agora Em Caxias O Chevette 86 E Esse Fusca 72 Lembrando Que Chevette Tá De 10 500 Abaixou Né Chevette De 10 500 Foi Pra 9 Mil E Esse Fusca De 6 Mil Calma 5 500 Olha lá O Série Prata Lá Trás Também Que Já Foi Vendido Já Tá Com Amigão Nosso Aí Também Vamos Lá Galera Essas Rodas Argo 17 Multifuros Entendeu Uma rodinha Muito 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 Nova Galera Eu Não Vou Falar Que Ela Tá Original Pra Depois Se Vinha Um Cara Muito Fere Roda E Depois Falar Que Não É Mas Eu Acho Que Ela Tá Original Eu Acho Que Essa Roda Eu Acho Que Ela Tá Sem Restauro Eu Acredito Que Ela Está Sem Restauro Que Eu Só 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 Quatro Rodas 1500 Reais Entendeu E Os Pneus Né 17 Também Tal Os Pneus Zerado Quatro Pneus Zero Não É Remoldo Remoldado Pneu Bom Entendeu De linha Mesmo Pneu Caro Os Quatro Pneus Está No Valor De 2000 Reais Beleza 1500 Reais O Jogo Das Rodas E 2000 Reais Os Quatro Pneus Ah Pedro Mas Se você quiser levar tudo conjunto nas quatro rodas e os quatro pneus Os pneus são dessas rodas mesmo 17 Também Se você quiser beleza Com certeza ele Ele faz um preço aí melhor pra vocês aí Beleza Mas né Se quiser levar separado só as rodas Só as rodas 1500 Reais Se quiser levar só os pneus 2000 Reais Beleza Rodinha show de bola mesmo galera Bonita pra caramba E é multifuros né galera Dá em vários 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 carros né Não sei Vou te falar exatamente qual Mas é multifuros Dá em diversos carros aí Beleza Show de bola Paradisona aí Top demais Muito novinha galera Galera Essa tá nova Essa tá nova Tá com pino bola aí também Desilhazinha original de época Colorida Tá com surfilme bem Surfilmezinho bem levinho né Olha lá Só pra dar uma quebrada no sol mesmo Carro cor branca né Com surfilmezinho um pouquinho escuro Combina demais né Muito maneiro galera Essas rodas eu não reparei lá Não sei se são 17 Ou se é 16 Que o carro também é grande né Então Aí esconde um pouquinho a roda Não dá pra saber exatamente Tem que olhar lá de perto Mas com certeza Ou é 16 Ou é 17 Se o dono estiver vendo aí Deixa no comentário aí Pra gente aí Tamanho dessas rodas aí Pneu fininha Pneuzinho bonito Pra caraca Adesivozinho colorido Original De época né Frizozinha De para-choque Pô maneiro né galera Frizadinha E borrachão De fora a fora Muito maneiro E bancão recado Top Carrinho confortável Dá pra ver que é um carrinho Inconfortável Muito maneiro mesmo Não sei o ano dela exatamente Mas é 90 alguma coisa 90 e pouco ano dela Muito bonito Turinhazinha original Tipo que eu por aí rodando Baneiro né É pô Ajuda né Muita gente Vai atrás Pergunta O endereço Só compra lá Você sabe esse do grupo Aqui que mexe com bateria Bateria Cara Bateria Pô cara Vendo o som aqui Não tá segurando mais caro Eu queria ver se achava Tá ruim de achar Aquelazinha da Da Moura Aquela fina Fininha né Aí tem que ser o mesmo A mesma Encaixar É Pegou E essa aí tu tinha Pegar um Comprado aonde Eu já peguei Ah já veio Já veio né Tem que caçar na internet Pra ver né Onde Durou bastante Gesson puxa pra caraca Fredisco Pô cara Se eu souber Te dou um alô aí Eu falo com o seu Ricardo Top demais Cara Aí galera Raiz Car Club Galera Top demais aqui De São Gonçalo Isso aí galera Finalzinho aí Ó As fotozinhas aí Só Bicicletas raras Galera Bandeirão da galera Galera aí Show de bola Só raridades São Gonçalo Rio Maneira As duas motos Que eu tinha falado Pra vocês Só que tá de longe Não dá pra ver Muito bem Rolou um churrasco Almoço Foi top demais Galera Bate papo Maneiro Da hora lá Galera Show de bola Recepção lá Maneiro mesmo Foi top Parati aí Do lado esquerdo Show de bola Muita bike galera Pra andar nas 100 bicicletas Com certeza Galera fera Mais uma vez Agradecer aí A todos aí Do grupo Só raridades Entendeu Obrigado aí E ano que vem Se Deus quiser Vamos estar aí Presente aí Mais um ano aí Essa galera aí Top demais Obrigado Seu Ricardo aí Seu filhão aí Também A todos aí Abraço aí Pra galera aí Top demais Valeu Até o próximo vídeo